Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? A gente tá bem, né fio? Estamos bem, né? Agora mesmo então tá melhor. Tô comendo. Tô comendo. Gente, olha só que marido inventou de fazer agora de tarde, gente. Olha pra aqui. Sabe o que é isso, gente? Ah, é o Guaraná. Acarajé, pessoal. Tinha um feijão fradinho aqui e ele disse, fio, é bom fazer um acarajé, é pá, de noite a gente merenda e eu disse, bora, eu vou mostrar ao povo. Gente, a gente sabe fazer acarajé, viu? Olha, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha a massinha, como tá, tá vendo? Olha. Aqui, ó. Eita, caiu. Gente, tá muito bom. Parta aí pro povo ver aí, ó. Mostra aí. Massa assim pra o pessoal ver como é que tá. Esse é o verdadeiro acarajé da Bahia, viu, gente? Deixei meu feijãozinho de molho. Ele não comprou a massa pronta, não. Ele botou o feijão de molho. Feijão fradinho. Feijão fradinho, descascou tudo direitinho e fez. Não vou dar receita. Gente, se vocês quiserem, eu sei que muitos de vocês sabem, né, fazer. Mas muitos não sabem. Eu fiz assim, pequenininho. Pra comer mais rápido. Porque foi a gente merendar aqui. Mas não fiz pra tapar nada disso pra botar dentro, não. Tô adorando. Eu acho que eu vou começar a vender. E aí a gente tá pensando aqui em botar, gente, pra vender. Mas não é desse tamanho, não, né, gente? O normal, né? O tamanho normal. Olha, macio. Bota aqui na câmera aí, que o pessoal veio aqui, ó. Aí, tá vendo? Fofinho. Não tá. Vocês repararam que ele não tá, gente, aqui, ó. Não tá. Enquanto a mafinha, eu como. Ó. Marrendo aqui, saiu o azeite aqui. Quemelou. Mas aqui não tá massa embebedada, tá vendo? Que tem a carajé que a gente come. E aquela massa dentro tá toda cheia de azeite. Essa daqui não tá, não. Aí, ó. Olha. Marrendo. Isso aqui tá uma fofura só, gente. Muito gostoso. Hum. Aqui, só partiu aqui. Ai, gente, muito bom. Aqui, ó. Oi. Tá vendo? E o segredo, gente, é a massa, assim, furadinha dentro. Tem que bater a massa. Gente, eu vou tá mostrando pra vocês o a carajé aqui da Bahia, como é que faz. O a bará também. Gente, esse vídeo é rapidinho. Vai deixar pra vocês que agora eu vou comer. Né? Comer. Eu tô comendo. Trabalho pra comer. Trabalho pra comer. Então, gente, eu vou comer, viu, gente? Depois a gente conversa. É só pra... Se você quiser aprender, não gasta quase nada, gente. É uma coisa gostosa. Fica sequinho. Ah, mas eu não gosto por causa da fritura. A gente, uma vez na vida, não mata, não. Viu? Mas você diz, você não vai comer a carajé todo dia, né? Eu tô comendo aqui, eu como assim, uma vez no mês, essas coisas assim. Nunca mais eu comi, gente. Porque a gente, como morava em Salvador, em Salvador, qualquer esquina tem a carajé. Aí, fim de semana, assim, a gente comprava aqui, tem uns cinco meses ou mais que eu não como a carajé. Vem comer hoje. Certo? Então, fica com Deus. Fica na paz. Senão, Ele vai comer tudo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.